E vamos de últimas informações para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC Luas. Afinal, tem muita gente já querendo saber essa data de liberação. O novo cartão é dinheiro chegando para esses beneficiários. E você já está nessa expectativa aí. E é por isso que eu quero trazer aqui a informação sobre a data de liberação desse novo cartão, sobre os valores. Tem algumas novas regras aí, tem limites de idade, tem benefícios escondidos nesse cartão que você precisa ficar sabendo. E eu quero trazer aqui os detalhes, todas as informações relevantes para você saber tudo sobre esse novo cartão. Afinal, quando cai esse dinheiro na conta, você já deve estar nessa expectativa aí que tem que pagar alguma coisa, e tem que deixar as contas em dia. E é por isso que eu quero deixar você sabendo de todos os detalhes e os benefícios desse novo cartão. E tem problema nesse novo cartão? Hum, tem problemas também que você precisa ficar sabendo. E eu vou explicar tudo isso para você. Meu nome é João Adolfo de Souza. Eu sou especialista em finanças e você está no maior canal de financeira do Brasil, a João Financeira TV. Portanto, se você gosta de informações que nem essa, que deixam você sabendo dos seus direitos, sabendo dos benefícios que você vai ter e também dos problemas que você pode evitar se você saber dos seus direitos. Se você é aquela pessoa que não gosta e não quer mais perder dinheiro por falta de informação, esse é o lugar certo para você. É a família da João Financeira TV, que eu quero que você faça parte. Então não demora mais. Faz agora isso. Já confere se você está inscrito. Aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações e assim, você vai estar sabendo sempre das últimas informações. Com certeza, você vai ser uma pessoa ainda mais feliz aqui nesse canal. Então vamos para as informações, já que você quer saber essa data, já que você quer saber esses valores e tem limite de idade, tem pessoas que vão ficar fora de tudo isso. Com certeza tem e você precisa ficar sabendo disso. Então se você gostou de estar nesse canal aqui, já pode chegar chegando, gente. Já vai apertando o botão do like, eu vou ir direto ao assunto. Eu quero ver se vai ter bastante like nesse vídeo. É porque você gostou de saber das informações que eu vou passar aqui. E a primeira coisa que eu vou falar é sobre o limite de idade, sobre valores. O que é que foi aprovado? É a medida provisória que foi aprovada de número 1106. Essa medida provisória trouxe o quê? Trouxe um novo cartão que é chamado de cartão benefício. E gerou uma grande confusão, pois já existia um cartão consignado. E agora a margem total para quem? Para os aposentados, para os pensionistas e os beneficiários do BPC Loas, que vão ter acesso a isso também, é de 45% é o total. Só que desses últimos 5%, que é o novo cartão, uma parte vai ser liberada em dinheiro, que é 70%. Eu já vou falar o valor e a data que vai liberar para você. E 30% libera em compras. Um exemplo para você entender ainda melhor. A pessoa que recebe um salário mínimo vai poder tirar, em média, R$1.180. E ainda vai ter R$500 liberado para compras, para você comprar no mercado, para você ir na farmácia, fazer aquelas suas compras que você tem necessidade. E ainda tem alguns benefícios escondidos dentro desse cartão que eu vou explicar para você. Ah, João, eu sei, eu já vou querer esse cartão e você vai querer saber da data, que eu já vou falar para você, você quer esse cartão. Então eu vou deixar fixado no primeiro link para você fazer essa solicitação. Afinal, eu já vou falar a data, você vai estar todo mundo entrando em fila. E eu vou explicar para você quanto tempo vai demorar para você receber esse dinheiro também. E esses benefícios que tem dentro desse cartão, que é importante você saber, porque todo mundo só fala no dinheiro e não é obrigatório você pegar. Você vai pegar se você precisa, se você quer esse cartão também. E os benefícios que estão escondidos em vários dos cartões, e é importante você escolher uma empresa com segurança, que vai trazer os melhores benefícios para você. Por isso que eu vou recomendar a João Financeira, que é a maior empresa de crédito consignado do Brasil, que você pode solicitar e ainda você vai ter direito aos seguintes benefícios, que eu vou explicar agora na sequência, e já passar essa questão da data e o dinheiro que cai na conta para você. E a primeira coisa dos benefícios tem assistência a medicamento de até R$300 por mês. Esse novo cartão benefício. Pouca gente está falando nisso. Só isso já valeu a pena aí, gente. Você gasta bastante com remédio. Comenta aqui se você gasta bastante com remédio. Você vai ter acesso até R$300 por mês de medicamento, gente. Só isso valeu a pena você deixar o like nesse vídeo que você não sabia, não é mesmo? E olha só, vai ter também algo que ninguém quer ocupar, mas é importante que você saiba. Assistência funeral de até R$3 mil. E esse benefício pode ser estendido para o titular, para o cônjuge, para os filhos, irmãos, ascendentes, pai ou mãe, sogro e sogra ainda, limitando até cinco utilizações desse benefício. Assistência residencial, até duas utilizações de chaveiro. É uma coisa importante também, né? Às vezes a gente perde uma chave, perde outra. Então, duas vezes você pode chamar o chaveiro, pode chamar o chaveiro e ainda esse cartão vai cobrir. Essa despesa sua ainda que você não precisa pagar, porque é um benefício, ele é um cartão benefício também. O eletricista, o encanador, gente, como é ruim, como é chato quando estraga um cano, começa a vazar a pia, começa a vazar água para tudo quanto é lado e ainda se dá um problema elétrico que é muito perigoso e a gente gasta dinheiro com isso. E esse cartão, ele traz esse benefício dentro dele, só que não é todos. Então, por isso que a João Financeira seleciona os melhores cartões que têm esse tipo de benefício para você. Ainda, uma coisa que eu achei muito legal aqui dentro desse cartão que é a assistência cesta básica de até R$300,00 por mês e ainda sorteios de prêmios de até R$7.000,00 todos os meses. Mas, João, é todo mundo que vai poder fazer isso, tem limites de idade para conseguir isso e quando paga. Eu quero saber quando paga na conta esse dinheiro. Eu vou passar isso para você agora. Olha só os limites de idade que tem na maioria dos cartões aqui. Eu vou selecionar um dos principais aqui para você porque são vários bancos. A João Financeira seleciona os melhores. Então, e tudo isso vai mudar. Como você pode acompanhar ali, quem tem acima de 80 anos não consegue fazer esse cartão, não pode solicitar, infelizmente não vai ter esse direito. Quem tem 79 anos de idade, o cartão ele já limita em até 12 meses o prazo que vai poder pagar no máximo. Ele tem que terminar a dívida antes desses 12 meses. E ainda, o fator multiplicador, que é quanto de dinheiro a pessoa pode pegar. Então, vai mudar. Conforme, quanto mais idade tem, menos dinheiro vai liberar. Isso ninguém está explicando. Então, você é muito beneficiado de estar nesse canal aqui. Gente, se inscreve aqui. Eu vou explicar todos os detalhes para vocês, gente. Se inscreve aí, confere se você já se inscreveu. Porque é o seguinte, quando chegar 78 anos, diminui ainda mais. Só fazem 2 anos, que é 24 meses. 77 anos, só fazem 36 meses. E esse fator multiplicador, tu viu que ele vai diminuindo. Você pode observar ali, conforme vai aumentando a idade, vai liberando menos dinheiro. Isso acontece tanto no cartão de crédito, quanto para o crédito consignado, esses limites de idade. Então, de 22 a 73 anos de idade, para você ter uma noção, eu não sei a sua idade hoje. Mas se você gosta de comentar, coloca a sua idade hoje aqui para mim. Depois eu vou comentar embaixo o limite que você tem. Porque é o seguinte, de 22 até 73 anos e 11 meses, vai ser tranquilo. Libera o limite total do cartão, que eu falei aqui que um salário libera em torno de 1180, bem tranquilo na parcela de quanto. Quanto paga por mês? Em torno de 60 reais. Então, o prazo máximo estimado de pagar um cartão é até 84 meses. Tem que cuidar para não passar desse prazo, porque quando você faz renovações, aquele refinanciamento é o que você tem que cuidar para não fazer o tal do saque complementar, que é a mesma coisa que o refinanciamento. Então, eu vou ensinar a você, se você estiver inscrito aqui no canal, para você não passar por apuros, para você não passar por dificuldades financeiras. Esse cartão pode ser muito bom, se você souber utilizar bem. A taxa de juros é 3,06, que você vai pagar por mês. É um pouco mais caro que o crédito normal. Sim, porque é 2,1 a taxa do consignado normal. Mas se você não tem saída, já está com nove linhas, está sem margem, precisa desse dinheiro, ele vai ser de bom grado para você, então vale a pena você pegar se você tem esses problemas financeiros. Mas, e João, quando cai na conta e eu tenho que esperar chegar esse cartão, chegar pelo correio para eu poder pegar esse dinheiro, olha que legal essa informação. Você não precisa esperar o cartão chegar pelo correio. O cartão que você vai usar para pegar o dinheiro, sacar o dinheiro, vai ser o mesmo cartão que você tem aí. Isso é legal você saber. E agora a parte principal, né? João, você não falou ainda da data. Então, vamos lá. Agora eu quero que vocês acompanhem na tela aqui, gente, gruda nessa tela aí, que é a parte principal. Isso aqui vai ser fundamental você entender. Como a gente tem a medida provisória número 1106, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, foi aprovada no Senado Federal e chegou para o presidente Jair Messias Bolsonaro. E como vocês podem ver ali na parte da tramitação, o dia que chegou na mesa do presidente Jair Messias Bolsonaro foi desde o dia 14 já. E as pessoas começam a ficar preocupadas. João, o presidente não vai assinar. E se ele não assinar, o que é que acontece? E se ele assinar, já está valendo? Isso você precisa entender, minha gente. Olha que legal você estar aqui. Alguém que vai explicar bem para você. Como chegou na mesa do dia 14 para o presidente Jair Messias Bolsonaro assinar? Isso abre um novo prazo. De quanto tempo? De até 15 dias. Então, até o dia 3 de agosto, o presidente tem para assinar. João, se ele assinar, já está valendo? Não. Eu vou explicar para você. Mas e se ele não assinar até o dia 3 de agosto, assina automaticamente? Sim, isso nos deixa tranquilos. Se ele não assinar até o dia 3 de agosto, isso vale automaticamente. Só que as pessoas estão entendendo que se ele assinar hoje, se ele assinar amanhã, que essa expectativa é toda, por isso que eu coloquei amanhã. Se ele assinar amanhã já, já está valendo? Já pode pegar esse dinheiro? Não. E é o que eu vou explicar ainda melhor para você agora. Porque isso depende do Dataprev, que é o órgão responsável por controlar as suas folhas de pagamento. Ele já passou uma previsão extra-oficial que eu quero trazer para você aqui agora. Então, gruda nesse vídeo que você vai entender de uma vez por todas. Não muda se o presidente assinar. É importante. Agiliza se ele assinar amanhã já. Se o presidente assinar amanhã, já agiliza. Se sair no diário oficial amanhã, já agiliza. Mas do que depende? O Dataprev já passou uma previsão aqui para nós, que eu preciso colocar para vocês assim, que funciona da seguinte forma. Se o presidente assinar já amanhã, o Dataprev já tem o sistema pré-disposto para uma homologação, homologação até o final do mês de agosto. Então, pode levar um pouco mais de tempo para você receber esse dinheiro. Vai sair antes, John? Pode sair antes. Pode sair antes. Vai depender do sistema. Então, vai ser fundamental. Começou a pagar o cartão, você quer ficar sabendo ou vai precisar solicitar, clica no link para solicitar e se inscreve no canal. Porque você tem que ser o primeiro ou a primeira a saber quando vai cair exatamente o dia da conta. Se vai ser amanhã ou se não vai. Se você estiver inscrito aqui, eu vou te contar. E olha só, eu separei mais alguns vídeos muito legais para você continuar assistindo, gente. Clique aqui do ladinho num desses vídeos que eu escolhi especialmente para você continuar assistindo aqui no canal. e aí e aí O que é isso?